Aqui está, em casa em cima do castelo de São Jorge. Mais do castelo de São Jorge. Ali é a ponte 25 de abril. A primeira ponte, a mais antiga. E lá na frente, indo para o norte, é que está a ponte Vasco da Gama, aquela de 17 quilômetros. Bela Vista de Lisboa. E ali está a Praça do Comércio. Praça do Comércio, a Rua Augusta. Vai para lá. Olha lá, Praça do Comércio, o Portal. Lá em frente ao Tejo. Esse aqui é o Tejo. A ponte da Vasco da Gama é o Tejo. Quando vai para lá, vai até a ponte 25 de abril, melhor dizendo. O Tejo vai para lá, até a ponte Vasco da Gama, que é 17 quilômetros. Aqui sai no estuário e no mar. Muito lindo. O Tejo vai para lá, até a ponte. O Tejo vai para lá. O Tejo vai para lá. O Tejo vai para lá.